Eu falava aqui nos últimos meses e muita gente comentava, Tiago, não vai acontecer nunca, eu dizia, gente, o Augusto Aras, a partir do momento em que ele for confirmado como Procurador-Geral da República por mais dois anos, ele vai começar a trair o Bolsonaro, aguarde os próximos meses. Pois bem, não demorou meses, demorou dias. O Augusto Aras, só nessa semana, ele meteu duas pancadas tão fortes no Bolsonaro que eu acho que o Bolsonaro tá vendo estrelinha até agora. E do jeito que o Bolsonaro tá cercado por todos os lados, é capaz dele nem ter visto de onde saiu a pancada. Por quê? A Procurador-Geral da República, olha só, emitiu parecer favorável à quebra dos sigilos fiscal e bancário do Frederick Wassef, advogado de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Renan Bolsonaro e a pessoa que escondeu o Queiroz. E os sigilos dele serão quebrados desde 2018, quer dizer, da época que ele escondeu o Queiroz, os sigilos estarão quebrados. Olha, pra você ter ideia, a CPI da Covid pediu a quebra dos sigilos do Ossef, faz tempo, faz algumas semanas, e o ministro da STF, Dias Toffoli, negou, ele negou. Primeiro ele negou, depois ele pediu pra Procuradoria-Geral da República se manifestar. Sabe o que faz a Procuradoria-Geral da República? Fala, ele fala, não, tem que quebrar sim, quebre os sigilos, pronto. Agora o Dias Toffoli, ele, o Dias Toffoli sempre foi, quando ele foi presidente da STF, ele sempre foi ligado ao Bolsonaro, inclusive o Cássio Nunes foi indicado ao STF numa reunião que eles tiveram na casa do Dias Toffoli, tem até foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli e tudo mais. O Toffoli vai ter que ligar pro Bolsonaro e falar, ó, desculpa, eu tentei falar aí com o Augusto Aras, que o Aras é quem te ferrou nessa aí. Eu tentei ajudar o Bolsonaro, foi o Aras, ó, tá ruim, viu? Tá muito, muito ruim pro Bolsonaro, porque o Ossef, ele é parte principal da ligação da Precisa, que é a empresa que ia, que ia intermediar a compra superfaturada da vacina Covaxin, que é uma vacina que não ia chegar, com o Fibbank e com o governo Bolsonaro. E o Ossef, por ser advogado do Flávio, fica muito, muito ruim. A CPI vai ter acesso, o Dias Toffoli não vai ter outra opção a não ser autorizar a quebra dos sigilos. A CPI vai ter acesso às movimentações financeiras do Ossef, enquanto ele escondia o Queiroz. Vamos lembrar que o Queiroz foi preso e já tinha começado a pandemia. Ó, tá ruim, mas fica, a casa vai cair, a chapa vai esquentar. Eu vou explicar aqui o que a quebra de sigilos do Ossef pode causar pro Bolsonaro. O pânico em Brasília é geral. O Ossef tem muito contato com gente do STJ, do STF, tudo mais, e ele está desesperado. Mas antes de eu explicar, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curta o vídeo. Olha, um segundo, não paga nada, é completamente grátis. A CPI da Covid começou a perceber o quê? Começou a perceber as ligações do Ossef com o pessoal da Precisa. Por quê? Vamos lembrar, o Maximiano da Precisa, ele deveria ter sido preso. Sabia disso? Muita gente não sabe. Seria a grande bomba do mês. Porém, uma juíza falou que não. Anteontem, foi feita a busca e apreensão em vários, em 14 endereços da Precisa. Precisa é uma empresa ligada ao Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E o dono dessa empresa, o Maximiano, ele foi levado pessoalmente pelo Flávio Bolsonaro para uma reunião com o presidente do BNDES, onde ele ia conseguir financiamentos bilionários. Eu vou te falar esse tipo de corrupção. Leva-se alguém no BNDES, essa pessoa consegue financiamento bilionário, e aí o que acontece? Quem vai dar a garantia de que essa empresa vai pagar? algum banco como o Fibibank, algum banco que não tem essas garantias, mas finge que tem. Lembra que o Fibibank falava que tinha 7 bilhões e meio em patrimônio? Por que falava que tinha tanto patrimônio? Porque aí, se alguma empresa como a Precisa usar o Fibibank como fiador de um empréstimo e não pagar, não dá. O Fibibank pode ser o fiador. Só que se alguém for tentar executar, esse patrimônio não existe, é patrimônio fake. Então, não se sabe se usar o Fibibank ou alguma outra empresa. Usa-se algum banco, no caso do Fibibank nem banco é, alguma instituição como fiadora, pega-se um empréstimo bilionário e depois não se paga esse empréstimo. Não pensa, ah, é um empréstimo, depois vai pagar. Não, não se paga o empréstimo. Aí, quando o BNDES vai atrás do fiador, o fiador também não existe. Esse é o esqueminha bilionário com o BNDES, que o Bolsonaro acusava o PT, gastaram 50, não se sabe disso, a Globo não noticia isso, eu falei isso aqui no dia, gastaram 58 milhões de reais para investigar, abrir a caixa preta do BNDES nos governos Lula e não se descobriu nada. O Bolsonaro até demitiu o ex-presidente do BNDES e mandou investigar de novo e não se descobriu nada. Por quê? O Bolsonaro tinha essa ideia de que esse esquema era usado nos governos do PT. E não era. Quem começou a fazer esse esquema foi o Flávio Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, junto com o Osset, que também é ligado a Maximiano. A CPI pediu a prisão do Maximiano. Ele seria preso. Só que a juíza falou que não. Na verdade, a CPI pediu busca e apreensão. O Ministério Público pediu a prisão e a juíza falou que não. Pediram a prisão temporária, não era preventiva. A prisão temporária é cinco dias. Por quê? Porque enquanto se faz busca e apreensão e se investiga, o criminoso está preso, ele não pode usar do poder dele, celular e tudo mais, os contatos dele, para tentar ocultar outras provas. Por isso que se pede a prisão temporária, em alguns casos, cinco dias, e pode ser prorrogada por mais cinco dias, se ficar dez dias. O Maximiano estaria preso hoje. Maximiano, amigo do Ossof, amigo do Flávio Bolsonaro. Tá. Então a CPI, baseada em todas essas informações, da Precisa, dos contratos, da Covaxin, desse superfaturamento todo, pediu também a quebra dos sigilos do Ossof. O ministro Dias Toffoli falou não. O Ossof não tem nada a ver com o caso, por quê? Não. Tem a ver. Só que ele falou que não. O Dias Toffoli, lembre-se, ele foi presidente do STF até o começo do ano passado, e o Dias Toffoli era assim com o Bolsonaro. Inclusive, quando o Queiroz foi preso, o Bolsonaro, eu lembro que o Bolsonaro estava numa, de golpismo, 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 assim como ele estava até 7 de setembro. E aí prenderam o Queiroz, o Bolsonaro submergiu, ele virou um submarino, e submergiu, foi lá pro fundo do oceano. O Bolsonaro desapareceu do noticiário por duas semanas. Só aparecia a notícia negativa do Bolsonaro, mas não aparecia mais falas dele. Ele sempre fazia uma fala, outra, tudo mais, desviava o foco de uma coisa, outra. Quando o Queiroz foi preso, não. E aí, nessa época, começou a ser articulada a indicação do Cássio Nunes ao STF, foi uma indicação feita pelo Gilmar Mendes e pelo Dias Toffoli. Tá. O Cássio Nunes traiu os ministros do STF que o indicaram e ficou ao lado só do Bolsonaro. O Dias Toffoli ainda tem algum, não sabe, sei lá porquê, alguma coisa com o Bolsonaro, que ele gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro dele, e o Dias Toffoli tentou salvar o Frederico Ocef. Talvez a conexão entre o Bolsonaro e o Toffoli seja exatamente o Ocef. O Ocef, eu falei aqui várias vezes, ele é o tesoureiro das propinas do Bolsonaro. Assim, isso tá claríssimo, claríssimo. A grande mídia não fala porque não quer. O Ocef é o tesoureiro das propinas do Bolsonaro. Por isso que o Ocef tem tanta grana. É por isso que o Ocef ganhou 9 milhões da JBS, a JBS cujos donos, eles admitiram que pagaram propina a mais de 300 políticos, e aí, de repente, eles pagam 9 milhões pro Ocef, pro Ocef fazer um documento, um parecer. Pô, que documento caro, né? Pagaram quase 500 mil reais por linha do documento. Por quê? Porque o Ocef é o advogado do Bolsonaro. Muito político recebe propina via advogado. Aí, eu não vou pagar pra você a propina, porque senão a gente vai descobrir, eu te pago pro advogado. Por quê? Porque serviços advocatícios não tem um valor de mercado. Por exemplo, você pode contratar, você pode ter um defensor público que é grátis, ou você pode, no mesmo processo, se você tem mais dinheiro, você pode contratar um advogado por 10 milhões. Por quê? Porque é um serviço que não tem um valor estipulado, ó, pra esse tipo de caso custa tanto. Não. Então, paga-se muita propina e paga por meio de advogados. Muito, muito, muitas. Aí, e o Ocef é assim com vários políticos, tá? Aí, pediram a quebra de sigilo, o Toffoli falou, não, agora o senhor Augusto Aras. Na verdade, tem uma coisa que é engraçada. Quem tá emitindo, quem tá assinando todos esses pareceres é a Lindora Araújo. Lindora, eu falo dela aqui faz mais de dois anos. Comecei a falar da Lindora em julho de 2019. Por quê? Porque a Lindora Araújo teve um encontro com o Flávio Bolsonaro. E a partir de então, ela começou a emitir sempre decisões da Procuradoria Geral da República pra melar o caso do Queiroz. A Lindora já era subprocuradora da República e o Aras ainda não era. Era a Raquel Doge em julho de 2019 e eu já falava de Lindora. Ninguém nem sabia quem era a Lindora e eu falava essa mulher ela vai salvar o Flávio. Aí entrou o Augusto Aras e ela virou a número 2 do Ministério Público da Procuradoria Geral da República. O Aras ergueu a número 2 do Ministério. Ela sim com o Flávio. Tinha encontros, até vazou que eles tiveram encontros sozinhos. Estavam o Flávio e ela na casa dela. Encontro Flávio e o Flávio que estavam fazendo e ela sempre do lado. Só que faz mais ou menos dois, três meses exatamente quando eu comecei a falar o Aras vai trair o Bolsonaro. Ele será reconduzido ao cargo e ele trai o Bolsonaro instantâneo, mas vai ser aos poucos. Você vai começar a vender seus depois. Eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu achei que ele ia fazer um parecer aqui, outro ali. Eu não sabia que ele ia pegar o Bolsonaro de jeito com os sigilos do Ossef. E a Lindora foi ela quem assinou. Quebre os sigilos do Ossef. Agora o Dias Tófalo está de mãos atadas. Qual é a moral de um ministro do STF de negar o pedido da CPI e negar o pedido da Procuradoria-Geral da República de quebrar os sigilos dele? E aí, quebrando os sigilos do Ossef, desde o final de 2018 até agora, vai englobar todo o governo Bolsonaro e a parte da... Porque a pandemia começou no final de março de 2020. Começou oficialmente em 16, 17 de março de 2020 foi quando foi decretado o estado de calamidade pública, apesar do Brasil ter pouquíssimos casos. Quem trouxe os casos na época foi o Bolsonaro, que ele voltou dos Estados Unidos com quase 30 infectados e aí começou a Covid no Brasil de jeito. Tá. O... Vai pegar o tempo em que o Queiroz, nessa época, o Queiroz estava escondido em Atibaia, no... Eu ia falar sítio. Na casa do Ossef. E antes disso, o Queiroz estava escondido num apartamento mansão. Eu sei porque eu morei no Guarujá, litoral de São Paulo. Eu sei o prédio que é. O prédio em que o Ossef tem apartamento e ele escondeu o Queiroz também por quase um ano. Olha, deve custar milhões um prédio lá em frente à praia. Cada apartamento lá tem 200 metros quadrados. O Queiroz estava no bem bom no Guarujá, depois foi pra Atibaia. Agora eu vou mostrar aqui o Caldisson em Palhoça, Santa Catarina. Santa Catarina. Bolsonaro está envolvido em esquema de corrupção, que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder, e até o seu aliado denunciona CPI. E tudo o que estava errado pra poder comprar vacina superfaturada. Atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra compra da... O povo é quem paga isso. Tem que ter um fim. Aqui um trecho lá de Palhoça. Próximos vídeos eu vou mostrando as outras cidades. Vamos continuar indo pra cima desses malditos. Quem quiser apoiar embaixo do vídeo, tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre Pix, PicPay, e também as minhas outras redes sociais. Falou!